Chegamos à final da maior competição gastronômica do país. Bora cozinhar? Bora, amor! Valeu! Acabando o tempo, hein? Hora de começar a implantar, gente! Rafa, não me tem medo com essa bururucada aí, não. Não, tá tão cru. Comida boa! Perfeita! Vamos lá, chefe! Quero ver, hein? Vamos lá! Olha o forno, olha o forno, olha o negócio. Alô? O que temos aí? Surprise! Surprise! A gente vai gostar? Melhor prato! Quero ver quem é que vai levar esse belo troféu para casa! 16 competidores em busca de um mesmo sonho. Pega! Vem aqui para ganhar o Masterchef! Se confio em você! Totalmente! Eu não acredito muito! É, mas o senhor vai se surpreender! Chegou o meu momento! O Brasil vai ver o quanto eu cozinho bem! O Masterchef 2022 foi uma temporada de diversidade, personagens densos, mas reais, com todos os sotaques de todos os lugares do Brasil. Ela é uma moqueca! Batapá! Você é considerado, com certeza, no Brasil, como o rei do cupim! Eles tiveram que superar os maiores desafios! Sumo! Amor! Eita, incrível! Lula! Piranha! Muro Masterchef! Provas inéditas! Técnicas e culinárias nunca antes exploradas na competição! Uma loucura! Só no Masterchef vai fazer me cozinhar com cacto, mano! Eu estou espetando com a luma! E, para elevar o nível de dificuldade, a temida confeitaria esteve mais presente do que nunca! Ai, não! Caiu! Grudou no papel! Não diste, Josel! Vai lá, corre! Vai, vai, vai! Outra coisa que eu adoro é que a gente pôde sair da cozinha do Masterchef e voltar para as provas externas, grandiosas, lindíssimas, festivas, com muita equipe, muita garra! Tá começando a chover, galera! Não era mentira! Eu fico sem acreditar, gente! É real isso? Já aconteceu na história do Masterchef? 5 a 95, Próximo! Entraram dispostos a brigar pelo que queriam! Olha só! Parece que eu estou tentando fazer um monte de coisas! Se você puder parar de gritar um pouquinho, eu agradeço! Se é tudo na caixa, como é que vai tirar da caixa? É porque não cabe na caixa, tá cheia a caixa? Para, para, para! Para, para, para! Para, para, para! Me diz aí quem vai sair! Ele é infantil nesse ponto, porque ele é um menino aí! Eles tiveram que conquistar não só o paladar dos chefes, mas de convidados de peso! Você acabou deixando ele muito seco! Vocês conseguiram explorá-lo de diversas formas! Gostoso para, para comer! O sabor está muito rico! O kiwichi está bem cozido! E o crocante também! Renatinho! Você não ganhou só meu coração! Você ganhou meu popozão! Os participantes surpreenderam com muito talento! Está al dente! Está boa de sal! Porque o molho está envolvendo a massa! Está super suculento! Muito gostoso! Delicioso! Equilibrado! É uma comida agradável! Foi muito bem feito! Muito bom! Obrigada! Mas nem sempre conseguiram mostrar o seu melhor! O peixe eu temperei com sal, pimenta! Tive a brilhante ideia de fazer uma geleia de morango! Isso aqui é um tiquete para saída para mim! E alguns erros custaram o sonho de muitos deles! Obrigado! Essa foi a saída mais linda! A emoção tomou conta de cada despedida! Dos 16 competidores, restam apenas duas! Fernanda e Laís! Quando eu entrei aqui na cozinha do Masterchef, foi muito difícil para mim! Eu estou um pouco perdida! Eu era extremamente insegura! Não, eu não quero nem! A Laís foi uma cozinheira que claramente desabrochou durante a temporada! No começo, ela parecia uma cozinheira tímida, quase sem voz! Mas quando ela mostrou o que sabia fazer, aí veio o vozeirão! Deixa com as mulheres! Estão falando por aí que eu sou fofinha, mas não é porque eu sou fofa que eu sou boba não, viu? Eu vim aqui e foi para ganhar! Eu sei o que eu quero agora e eu vou conseguir! Fernanda, essa é para a cota! Hoje que ela volta para a Minas Gerais! Vai que dá tempo! A Fernanda é uma das grandes histórias aqui no Masterchef! Ela saiu no primeiro episódio e está na final! Que volta para cima! Fernanda voltando com o pescado! Com mais sabor! Mais tompeiro! Mais técnica! Ela voltou com tudo! Parece que você chegou no Masterchef! Eu nunca imaginei que eu fosse a primeira eliminada! Mas eu sempre soube que eu era uma boa cozinheira! Eu sabia que se eu tivesse mais uma chance, eu não ia desperdiçar! A cozinha da Fernanda, mesmo sendo uma cozinha mais do cotidiano, ela tem sempre um toquezinho! Um perfume, com uma erva, com cítrico, com uma flor! E surpreende! Eu voltei para mostrar quem eu sou de verdade! A estratégia da engenheira e a intuição da loba que a habita! A Laís, ela tem um conhecimento técnico superior a muitos concorrentes! Ela tem essa coisa meio oriental, um equilíbrio, um centro que ela consegue olhar para o que ela está fazendo, decidir como ela vai fazer! E uma cozinha muito delicada também! Muito equilibrada! Eu nunca tinha experimentado o Sashimi de Piranha! Me surpreendeu! Passei noites em claro estudando, porque eu sabia que eu podia fazer melhor! Eu fui ganhando algumas provas, alguns elogios dos jurados, e aí comecei a acreditar mais em mim mesmo! Foi a melhor de hoje! Foi o teu, Alex! Foi o da Laís! É a final de uma candidata estudiosa e resiliente contra uma candidata que aposta na intuição, mas sabe muito bem o que quer! Eu posso duvidar de uma mulher que faz... Uma mulher lobo! Laís, se prepara, porque hoje eu vim para ganhar! Fernanda, você cozinha muito bem, mas não tem jeito que esse Masterchef já é meu! Então que comece a grande final do Masterchef 2022! Olá, boa noite Brasil! Estamos aqui no Pavilhão Vera Cruz, um estúdio que tem tudo a ver com a história do audiovisual brasileiro, para levar até você a final do Masterchef 2022. Um programa que foi pioneiro e que é o maior reality de gastronomia do Brasil. Essa foi uma temporada linda, cheia de grandes emoções e que mudou a vida de muita gente, muito especialmente a de 16 pessoas, que chegaram aqui tendo a cozinha como um hobby, mas que certamente já garantiram seu lugar na cozinha profissional. Duas participantes foram muito guerreiras e estão na grande final. Laís! Eu desejei esse momento desde o primeiro dia. Foram muitas noites sem dormir, estudando enquanto eles dormiam. Então estar aqui hoje é a prova de que o esforço vale sempre a pena. Laís, boa noite! Boa noite, Ana! Muito nervosa? Estou bastante nervosa, com muita expectativa. Expectativa de? Ai, de vencer, de fazer o melhor possível e entregar um prato bem bonito para os chefes. Pensou muito nesse cardápio? Pensei, treinei bastante, estou preparada. O problema é que você tem uma rival que já surpreendeu muito aqui. Exatamente! Então vou chamar agora nossa segunda finalista, Fernanda! Ah! Tapa de vermelho! Chiquíssima! Chique! Bem-vinda, nossa loba! Muito obrigada! E aí, como está? Muito ansiosa? Muito ansiosa! Mas tipo, louca para começar? Louca para... Pôr a mão na massa já, o coração já está acelerado. A minha passagem nesse Masterchef é a prova-vida que a cocriação, a canalização de energia dá certo. O que você espera dessa noite? O que eu quero é conseguir colocar em cada prato o significado que eu planejei para isso e levar um pouquinho do meu amor, um pouquinho do meu sabor, um pouquinho de tudo que tem dentro de mim para os jurados. E ganhar, né? E ganhar dessa garota! Vai ser duro! Vai ser duro demais, demais! Eu não sei muito bem como vai ser disputar com uma loba, mas eu sei que tem que tomar cuidado com a Fe, então tem que prestar atenção. Bom, gente, eu sei que vocês estão ansiosas para começar, é aquele frio na barriga, aquela ansiedade, mas... Cadê nossos chefes? Vão chegar atrasados, justo hoje? Como assim? Chefes, vocês estão chegando? Oi, Ana, tudo bem? Estamos chegando, Ana? Para uma grande final merece uma receita especial, não é não? Segura o coração das nossas finalistas que a gente está chegando com uma grande surpresa. Assim? Vamos lá? Meu Deus, veio com uma caixa! Bem-vindos, finalmente! Bem, gente, pra chegar até aqui, vocês entenderam o momento certo de acelerar na cozinha. Também sabem da importância de manter a estabilidade da emoção nessa competição. E sabem como somos exigentes na apresentação. Ser um Masterchef não é pra qualquer um. Por isso, quem vencer essa temporada, leva pra casa essa maravilha da Mitsubishi Motors. O novo Eclipse Cross 2023. Eu vim dirigindo, eu posso garantir, é uma experiência fantástica. Um designer impecável, é muito confortável. Com uma tecnologia sem igual, a grande vencedora vai descobrir o prazer de dirigir a bordo do Eclipse Cross 2023, da Mitsubishi Motors. Chegada trimpal, hein, chefes? Quero ver o coração das meninas aguentar até a final da noite de hoje. Bora pra cozinha? Calma! A gente ainda tem uma surpresa. Ah, as caixas da Helena. Aqui no Masterchef, quem chega na final, merece esta honraria. Chega de avental. Obrigada. Boa sorte. Obrigada. Vocês brigam pelo avental aqui no Masterchef, mas hoje vocês vão usar a dolma. Que eu acho que marca bem a passagem de um chefe amador para um chefe profissional. Com dolmas agora, podem se preparar para o dia mais importante da vida de vocês. Vão para a cozinha? Vamos. Podem ir, a gente se encontra já já. Boa sorte. Fogo nesse caldeirão, hein? Fogo nesse caldeirão. Fogo nesse caldeirão. Meu amor! Ai! Ai! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Ih, caraca! Meu Deus! Meu Deus! Que pega! Que pega! Eita, pega! Cara, esse é um momento assim, muito emocionante, é muito gostoso, assim, de saber que você fez parte, né? Teve uma jornada aqui, teve uma história. Foi muito gostoso participar disso tudo. Boa noite para todos vocês. Boa noite. Muito emocionante ver vocês todos de volta. Lindos, arrumados, prontos para uma final desse porte. Parece que a gente está no Oscar. Está todo mundo lindo, maravilhoso. Todo mundo nos trechos. Essa noite é de duas pessoas em especial. Então me ajudem a receber Laís e Fernanda. Aqui nós temos a campeã do Masterchef, Laís. Aqui tem eu, tem o Adilio, tem a Mel, tem o Bruno. Tem todo mundo nessa meia para representar bem essa final. E aí, Laís, resume assim rapidinho o que foi essa trajetória até aqui. Eu cresci muito aqui dentro. Muitas vezes eu fiz o que eu tinha que fazer, sabe? No trabalho. Só que nunca era o que eu queria fazer. Então era um peso enorme e isso me trazia muita angústia. Então é maravilhoso eu poder usar toda essa dedicação, força de vontade, estudo. Uma coisa que eu quero é, tipo, uma paz, é uma liberdade para ser quem eu sou, me expressar de verdade sem precisar caber em caixinhas que eu não faço parte. Dá para sentir o cheiro da confiança da Laís aqui do Mezanino. A Laís Alônia. Fernanda, quem é a Fernanda hoje? A Fernanda hoje é uma expressão muito grande da potência do que eu sou e um reflexo da paixão que tem aqui dentro, externada, em forma de mulher. Cara, a loba foi lá, sumiu, voltou. Do nada a loba virou uma fênix. E tá aí, vamos ver o que vai acontecer. Porque é um monte de bicho, a floresta. Estou entendendo muito qual é o lugar que a loba vai dar. Por que a loba? Me conta agora que a gente chegou nesse dia. Eu fiz uma meditação tântrica que você tem que ficar 15 minutos se olhando no espelho. Eu vi um rosto de loba nascer do meu rosto e eu fiquei encarando aquilo e pensando o que é isso? E eu colocava a mão no espelho em mim e a partir disso começou essa expressão e eu comecei a uivar pra poder trazer todo esse sentimento que tá aqui dentro pra fora. É uma expressão muito grande minha. Você não põe nada do que você tomou na comida de hoje não, tá? No dia dessa meditação aí, tá? Pode deixar. Eu acredito que as duas merecem muito, mas minha torcida não tem como não ir pra Fernanda. Ela foi pra eliminação com minha panna cota, a gente foi pra prova da repescagem juntos e ela merece demais também. Uma de vocês vai sair daqui com o prêmio final de 300 mil reais. A Britânia vai presentear a grande vencedora com mais de 40 produtos incríveis. Tudo isso pra tornar completa a casa da nova Masterchef Brasil 2022. Johnny Walker, Tancerei e Smirnoff vão presentear a grande vencedora com um home bar completo e um curso de mixologia pra torná-la uma expert na harmonização de receitas com drinks. Como vocês já viram, a vencedora vai ganhar um Mitsubishi Eclipse Cross 2023. Um SUV com design renovado, repleto de tecnologia e conforto, trazido pelos nossos girados. A grande vencedora vai ganhar um curso da maior e mais renomada escola de gastronomia do mundo, a Le Cordon Bleu. E a segunda colocada, um curso de patisserie pra aprender com os melhores profissionais da área. E claro, o exclusivo, incrível, blaster masterizado, bonitão, o troféu Masterchef Brasil 2022. E gente, essa noite é tão incrível que o pessoal da Le Cordon Bleu fez questão de vir trazer os prêmios aqui, pessoalmente. Então, por favor, me ajudem a receber. Representantes da Le Cordon Bleu do Rio de Janeiro e de São Paulo. Que honra receber vocês aqui. Imagina pra elas. Imense. Dá nervoso, né? É uma honra oferecer esse prêmio. Essa filosofia do Cordon Bleu, da prática constante, do refinamento, a gente mantém até hoje. São 125 anos de história. Começamos numa escola em Paris. Hoje estamos em todo o mundo, com 35 escolas em 20 países. Então, aguardamos vocês e nossos institutos do Rio de Janeiro e São Paulo. Muitas felicitações. E bom, aguardamos vocês lá na escola para colocar em prática aí todo o sucesso de vocês. Obrigada. Parabéns. Muito obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Boa noite, Chef. Boa noite, boa noite. Obrigada. Bom, minhas amigas finalistas, nessa hora é muito importante a gente saber de onde a gente vem. Queria chamar aqui pessoas importantes da família de vocês. Primeiro a família da Laís, o namorado André, a irmã Lívia e a prima Letícia. Então, gente, por que a Laís chegou até aqui? A Laís chegou até aqui, Ana, porque a Laís é extremamente dedicada e porque isso é a Laís. O que a gente está vendo aqui é um lado dela que não aparece com muita frequência, mas é onde ela consegue estar em contato com ela mesma, ser ela mesma e acreditar nela mesma. A missão aqui é a Laís da Cozinha virar a Laís do mundo. Ó, deixa eu te contar que ela já está virando. Eu acredito. Eu convivi mais com ela do que você nos últimos tempos. Eu acredito. É outra Laís. Eu acho que ela chega nessa final forte, do jeito que ela sempre foi, só não acreditava, mas agora ela já sabe do poder dela toda. Então, eu estou muito feliz e orgulhosa por ela. E é o sonho dela. Então, a Lala é muito dedicada. Quando ela falou Viba, eu me inscrevi para o Masterchef. Eu falei, pronto. Ah, é dela. É por isso que família é importante, né? A Reveia, minha irmã, me deixou muito emocionada, porque ela viveu todas as dificuldades da minha infância comigo. Então, ela representa todas as minhas amigas e amigos que estão me apoiando para essa competição. Vamos completar agora com a mãe, Cleide Marr, o pai, Neylan, e o irmão, Breno. Maravilhoso! 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 Minha gatinha é bonita, hein? Fala sério, hein? Oi, minha linda! Minha gatota! Nesse momento tão importante como a final, ter esse momento com a família, eu acho que para elas duas lá embaixo deve estar sendo muito gratificante. E eu queria fazer uma pergunta que é uma dúvida minha. Já era um mulherão antes. Tinha uma carreira. E uma carreira difícil. Engenheira. Aí, de repente, fala, não. Eu vou cozinhar. Não só eu vou cozinhar, como eu vou para o Masterchef. Foi uma ruptura muito grande para vocês? Para mim foi, porque como professor da área de exatas, eu acho que eu tive uma influência em cima da vida dela. E fala assim, ó, estuda matemática, pega a fibra. Então, assim, quando ela diz, pai, vou largar de ser engenheira. Como assim, né? Ah, tudo bem, o que você vai me... Ah, eu estou querendo fazer a culinária. E passou uns dias lá, ó, vou me inscrever no Masterchef. Aí você emburrou. Emburrou. Aposto que emburrou. Porque se fosse eu, eu emburrava. Aí sai, no primeiro episódio. Aí você falou, bom, vai voltar para a engenharia, né? Não, eu pensei, vai ter repescagem, ela vai voltar. Você está brincando. Você apostou nela? Com certeza. Primeira eliminada. Gente, quer dizer que você é a mamãe da loba. Lindo. É ela que organiza toda a minha mente. Está brincando, é mesmo? Você também estava com a sua mãe? Você acreditou que ela ia voltar? Com certeza, com certeza. Eu acho que foi o que mais apoiou aqui. É mesmo? Você não vai desistir, não. Você vai estudar, vai voltar com tudo. Energia lá em cima, eu acho que é o que ela mais tem. Uma energia, uma luz gigantesca. Bom, famílias, vai começar esse show. Então, o lugar de vocês está no Mezanino. Bora assistir. Assistam. Você sabe o que você precisa fazer hoje, né? Assistir do espetáculo. Você está comendo. Entrega tudo o que você estudou, tudo o que você sabe fazer. Quem você é, viu? Boa pra lá. Te amo. Vamos que vamos. Agora é a hora da gente errou. Pronta pra vencer essa guerra, mas as minhas armas são diferentes. Eu venho com sabor, vontade, sabedoria e muita fé pra transformar tudo isso. Consegui tirar todo o meu sentimento e colocar em cada pedacinho que vai ser servido pra jurados. Não tem ir pra casa, não tem mezanino, hoje não tem eliminação. Hoje é primeiro e segundo lugar. Nada mais. Novo Mitsubishi Eclipse Cross 2023. Novo Mitsubishi Eclipse Cross 2023.